Saudações vascaínas! É com muita alegria que apresentamos o mais novo canal de notícias do Vasco. Estamos aqui para trazer todas as novidades do nosso amado clube para você, torcedor apaixonado. Sabemos que não foi um bom resultado na última partida, mas sabemos também que o Vasco é muito mais do que uma derrota. O gigante da colina é uma história de superação, de amor e de muita paixão. E é com essa paixão que nós vamos enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Eu me sinto tranquilo. Já enfrentei o Fluminense em diversas ocasiões. Lógico que eles vêm de uma ótima atuação no último jogo, contra o River Plate. Mas também tiveram uma derrota para o Fortaleza. O brasileiro é muito equilibrado. Não tem favorito. Isso mesmo, torcida! O Vasco não teme o Fluminense. Jair reforçou a confiança para o Clássico e nós vamos apoiar o time do começo ao fim. E para que o canal de notícias do Vasco possa crescer ainda mais, pedimos a você, torcedor, que se inscreva no nosso canal e deixe o seu like em todos os nossos vídeos. Juntos, somos mais fortes. E não é só isso. Queremos saber a sua opinião sobre a próxima partida. Deixe um comentário sobre o que achou da declaração do técnico Jair e sobre como o Vasco vai se sair no Clássico contra o Fluminense. A torcida do Vasco é a mais apaixonada do mundo. E é com essa paixão que vamos enfrentar o Fluminense. Vamos apoiar o nosso time do começo ao fim. O Vasco é gigante juntos. Somos mais fortes. Até a próxima!